Música Matei um, matei um Calma, calma, calma Morri Ele tá aí em cima, ele tá no muro aí em cima, ó Bem na esquerda, bem na esquerda Deixa ele ir Deixa ele sair Morri Morri não, vai fora Tirei nenhum Corre lá pra dentro, cuzão Eu vou pegar um M4 lá na base LV, eu vou ir aí Eu meti bala nele, mano Nossa, eu dei um HS no nenhum que tá dentro da casinha, mano É os Kibel, cara É os ID, porra É os ID? Aham Eu meti bala nele Bila tomou taminho Morreu Morreu Matei, matei Morreu Eu morreu Eu morreu Matei, matei, não Bila morreu, ele tava com o baguinho de antirrego logo, cuzão Não, eu matei ele, eu matei Tem o PK e o Easy Tem o Black ainda Eu tô ficando sem bala, vou pegar cá Eu tô ficando sem bala, vou pegar cá Essa pô não nascei perto, mano Nossa, eu não tenho ideia de bugar, você já vem já Cara, o cara não me matou, é muito cego Não entendi O cara não me matou, ele é muito cego Nossa, eu não tenho ideia de bugar, é muito cego Nossa, eu não tenho ideia de bugar, né? Que porra, eu não tenho ideia de bugar, né? Essa pô não vai acabar, não, seus trouxos Resulta de mim ter a nu, Bila Haha Que porra, eu não tenho ideia de bugar, né? Seja o backup! Obrigado! Muita bala! Muita bala! E o Hank morreu! O Hank? Aham! 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 Falta um Easy! E o Black? Vem se o Black está vivo! Bate o Black! Aham! 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 Vem nele! Morri, mano! Se fodeu! Eita, cuidado! M57 cuidado! Ai, mulher de caralha! Cuidão! Tem que achar um Camper aqui, mano! Cuidão! Cuidão! Sabe o Safari Station aqui de... Forte ou... O Pro! Hum! No... No Internacional 5... Quando ela subiu, tinha uma tenda lá! Ô, loucos! Ai, tava mó foda, né? Os cara tá tudo lá em cima, mano! Eu sei, mano! Tem que achar um Camper, mano! Você não tem visão de lá, não! No meio do meio, tá ligado? Pirâmide! Pirâmide! Só que lá no topo da pirâmide! Ele tá naquele prédio do... Daquele dia... Do lado da base aqui, mano! Nossa! De cima da pirâmide você pega a visão de tudo, Juan! Eu vou lá, mano! Ô, me dá a cove aqui pro perto da pirâmide! Mas... Tipo, você vê... Tu vê o Nick... Mas... O cara fica como se tivesse um macaco pulando, tá ligado? Que caralho! É um tiro e uma morte, pô! Aí só você acertar um tiro, mano! Tá bom! Tá subindo uma pirâmide aqui, hein! Tá subindo, Juan! Vou subir também! Ou você aqui do lado do meu, o quê? Você que tá subindo comigo aqui, né? Aham! Pô, vê o emblema do... Tô vendo, eu tô vendo, sai fora que eu vou... É os... É os ID! Ih, vou matar todo mundo! Tô falando... Ah, ele tá lá em cima! Ele tá lá em cima! Vem daqui, Juan! Vem daqui de onde eu tô, ó! Da bunda do bagulho aqui, ó! Nossa! Vai ser um tiro-socozão! Vem daqui, ó! Ó! Como é que eu mato os... Os macacos! Não! Vem daqui, caralho! Caralho! Couto! Tem muito ID lá! Matei um! Matou um! O murro sangrando! Foi, James? Sete? Daqui de onde eu tô, Juan! Bem no topo da pirâmide aqui atrás, ó! CAUMA! Eu tô vendo todo mundo! Porra! O couro! Está Sloalet pro capeta, hein! Nossa! Um carro ali! Mas tem um! Matou um rank! Esse tinha... Esse tinha coisa... Não é, eu acho... Nossa, faltou em guine, velho. Fala em guine, velho. Matei mais um? Não, matei não. Tem muito corpo lá, cuzão. Fuzila em quatro, mano. Sobe lá ou não? Não dá pra subir lá. Não dá pra subir lá, não adianta. Só de L, só de L. Tomei tiro. Tomei tiro de sniper. Tá vendo eu aqui, ó? Aqui em cima de C? Tomei tiro de sniper, cara. Lá do coisa, lá. Quer sair? Vamos sair, vamos sair. Mudar de posição. Ah, eu tô preso, velho. Tomei. Matou. Matei um. Não, vem não, vem não. Eu tô com a mão da bola. Tô preso dentro da base, o mongol. Aqui, ó. Me dá, me dá coisa aí, tem coisa aí? Tem mandagem? Fecha. Me dá uma coisa, me dá uma arma aí, me dá uma arma. Não tem, toma a faca, vai. Vai. Olha, olha lá no copo lá. Ó. Onde tá, onde tá? Não vi. Aí, atrás de nós. Aqui atrás. Tá de faquinha, tá de faquinha, tá de faquinha. Tô sem bandagem. Tá sangrando. É o Black, tá aqui. Mata. Ele daqui tá sangrando. Pinha hora. Tá boba. Vai sangrar. Matei. Morre, filha da puta. Tem outra aqui, tem outra aqui. Tem outra aí? Black, Black. Tô com duas balas. Calma. Calma que eu tô indo aí. Calma que eu tô indo. Calma que eu tô indo. Vai tomar no seu cu. Você é meu lag, cara. Você é meu lag. Eu tô meu lag. Ele é muito alagado, esse Black, velho. Tá sangrando. Vai morrer. Vai morrer pro meu sensor, eu tô tindo nele. Ah, morreu. 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 Morreu, caralho. Boa. Fala freguês aí. Agora, Juan. Falei. Calma, relaxa. Não, eles falaram também. Ó minha coiote aqui, ó. Mira da puta. Aqui, ó. Ó, enchei. Fez cinco, mano. Ah, mano. A arma aqui tá bugada, mano. Na torre. Não morrer não, cuzão. É bugado assim mesmo, mano. Coisa. Aí, então quer dizer que não tem nada. Então, não bagulhe. Vem o que é da puta. Tá, spawn mais essa guia. Sangrando. Tá sangrando, cuzão. Aí, então quer dizer que não tem nada. A pagueira é escuta bugada pra caralho. Tem que acertar o lag desse cara. Esse cara é lagada. Matei na paga, trouxa. Valeu, arma. E aí, galera. Tudo beleza? Aqui, quem? Fala, é o Juan, líder do canal da Arena Games. E esse vídeo foi encerrado aí no servidor do Top GTA Internacional 2. Pra quem quiser logar, o IP tá na descrição do vídeo, beleza galera? Eu recomendo você entrar no servidor. Porque é um dos melhores servidores de MTADZ que tem. É o único servidor pra mim que salva o MTADZ. Como o Nighting DayZ, beleza? Os dois salvam o MTADZ. Porque o resto é uma bosta pra mim. Então, vamo lá. Porque eu tô rouco aqui, né? Porque eu chamar tem muito. Mas esse vídeo foi uma vingança. Aí depois eu vou postar outro episódio da... Outro episódio da vida bandida, parte 4, beleza? E em breve aí, galera. Eu vou fazer vida de sobrevivente e vida de hero, beleza? Como vai ser vida de sobrevivente? Eu vou fazer na nova atualização que vai sair no Top GTA. Que vai ser sobrevivência total, sem pvp. E se nós encontrar pvp no caminho, que dê a treta, beleza? Vida de hero, eu vou ajudar os inscritos aí no canal. Vocês, né? Vou ajudar vocês a sobreviver comigo, beleza? Vai ser vida de hero. Cada dia eu vou ajudar um sobrevivente. Eu vou ajudar todo dia uma pessoa, beleza? E então essa série vai ser vida de hero. Então, primeiro, agora pra encerrar o vídeo, eu quero mandar um salve aí como prometido. Pra quem quiser o salve, galera, deixem no comentário desse vídeo aí da vingança aí, beleza? Deixem nesse vídeo aqui, não deixem outro vídeo desse... Deixa nesse aqui, mandando um salve que eu vou mandar no próximo vídeo, beleza? Então vamo lá. Como no vídeo anterior, os caras mandaram um salve lá no comentário, beleza? Então vamo lá. Eu vou mandar um salve aqui pro Matheus Pereira Lima. Tamo junto aí, Matheus, o matador, beleza? Então vamo lá. Tem mais? Eu vou mandar um salve aí pro Ebert também, que tá aparecendo na tela aí. Salve, moleque. Tamo junto. É nóis, beleza? Tamo junto. É... Vou mandar aqui um salve pro Nescau também. Nescau Silva aí. Tamo junto, cara. É nóis. Abraço. Vou mandar um abraço aqui. Um salve pro Neto também aqui. Abraço, Neto. Tamo junto. Continue curtindo nosso canal aí, beleza? Vou mandar um salve aqui também pro Marco Magnata, beleza? Tamo junto, Magnata. Abraço. É nóis. Vou mandar um salve aqui também pro M.E.R.Virtu. Eu acho que é assim. Tamo junto, cara. Tamo junto, M.E.R. Abraço. É nóis. Vou mandar um salve aqui também pro Rico. Rico, tamo junto. Salve. Tamo junto. Entra lá no servidor de 2 lá do Top GTA pra mim te matar, beleza? É... Vou mandar um salve aqui pro Maurício aqui também. Cara, valeu. É nóis. Tamo junto. Entra lá no servidor de Top GTA 2 pra mim te matar uns poucos lá, beleza? Vou mandar um salve aqui pro Lovin também, beleza? Como nos últimos vídeos aí, ele vem pedir um salve. Tamo junto, Lovin. Abraço. É... Vou mandar um salve aqui também pro Senhor Toco. Tamo junto, cara. Tamo junto, Toco. Entra lá pra tomar um pipoco lá, beleza? Vou mandar um salve aqui pro Maurício também. Maurício, abraço aí. Tamo junto, Lex. Bye, Waze. Beleza? Tamo junto. E é isso aí, então, galera. É... Foi encerrado aqui o salve. Se quem quiser o salve, deixa nos comentários aí do vídeo, beleza? E o IP do servidor tá na descrição do vídeo, beleza, galera? Eu vou deixar também uns links aí pra vocês curtirem aí a página da Arena Games, do Sniper Clan, e do Top GTA Fan Club lá, beleza? Tudo que rola no Top GTA tá nessa página aí do Top GTA. Tamo junto, galera. Valeu e é nóis. Fui.